Bom dia meu povo, alô, até amanhã, aí pessoal, bom dia a todos novamente aí, tá bom? Novamente não, outro hit foi ontem, esse é outro dia, então bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite tá? É só mostrar pra vocês aqui dois lados, dois lados, hein? Hoje nós estamos aqui em um lado de Monte Verde, tá? Vamos fazer um entreguinho no mercadinho aqui no canto aqui, tá bom? Na Rua do Mato, e vamos fazer outro agora lá na Avenida Monte Verde, naquela avenida lá que todo mundo conhece, então vou mostrar pra vocês a diferença que tem num espaço tão pequeno, Olha como que é aqui, olha como que é aqui, tem outro mercado da Baixada aí também, ó, beleza meu povo? Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, e vamos pra cá Isso é Monte Verde, município de Camanducaia, é um distrito, né? Da cidade de Camanducaia Aí nós vamos subir agora, agora, hoje nós vamos passar pela Avenida Monte Verde, hein? No outro dia eu passei aqui pela Sol Nascente, que sai aqui, ó, essa entrada direita aqui, é a Avenida Sol Nascente, que vai sair lá no portal, lá no posto, por aqui que passa o caminhão, porém, hoje, nós temos uma entrega na Avenida Monte Verde, Então não tem como eu não passar por lá, hoje nós temos que passar por lá, beleza? Vou levar vocês comigo, ai, não vai ter redutor assim na casa do chapéu, tem muito redutor aqui, mas tem que ter, vai ver que tem que ter, né, porque o povo vem aqui de certo, não respeita, ai, né? Ai, ai, vai ver, viu? E aí, ó, aqui já vai melhorando um pouquinho, né? Aqui já, a rua já é mais larga, tá vendo, já? Já vai melhorando um pouquinho aqui, ó, lá embaixo, assim, né? A periferia, né? A periferia, né? A periferia, eu falo assim, numa, num espaço tão pequeno, num povoado pequeno, né? Tem a periferia, o centro, tem as diferenças, né? Tem as diferenças, beleza? Povo meu! E aí, ó, aqui nós vamos virar a direita. Pra gente ir sentido Avenida Monte Verde. Aeroporto, ó, vai ter aeroporto, ó. Aí, aqui já assolta, tá vendo como é que aqui já é largo? Beleza? Aí, ó, é um vídeo curto, tá bom, pessoal? Não vai dar muito tempo de vídeo, não. Mas vamos até nós chegar ali na nossa próxima entrega, na Avenida Monte Verde. Cheio de pousadas, aí, ó, tá vendo? Aqui já é o lado turístico, né? Lado do turismo. Lado do turismo. Ó! Pode deixar correr, não tem redutor ali. Lado do turismo. Patinação no gelo. Aí, ó. Aí, aí sim. Aí eu dou valor. É, ué. Ó! Chorrinho fazendo cooper. É chorinho fazendo cooper? Deve ser um dos telefones juntos lá, não é? Oi? Deve ser um que não esforçou aqui em dia, né? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, Zé Carlinhos. Esse redutor que não tem marcação nenhuma. Não tem marcação nenhuma. Hã? Nem eu vi. Pois é, não parece, ó. Não parece... Não parece... Não parece o redutor na sombra de árvore, tudo do mesmo jeito. Sem marcação. Eu acho que é sem marcação. Eu não vi. Aí. Aqui é a Avenida Monte Verde, aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Passagem elevada. Aí, ó. Aqui já é o lado turístico da coisa, hein? Aí, ó. Avenida Monte Verde. Tá vendo aí que belezinha aqui, ó? Gostosinho, né? É, ué. Aqui de movimento, realmente, não tem jeito de passar, não. Tem que... Tem que ser... Ó. Avenida Monte Verde, aí, como é que é bem arrumado. Tá vendo, pessoal? Vou parar. Vou parar aqui, senão vai estragar a árvore do povo. Tem uma fiorinha lá, hein? Tá que ali? Dona Mucama. 185. Não tem número ali? Não. Vai nas casas, hein? Ah, tem ali. 858. Não quer? 847. 847. É, aqui, ó. Aqui, ó. É. E agora, hein? Na frente não fiorou, meu irmão. Ó, atrás ali tinha uma coisa de... Parada. Agora não tem mais. É o 865. É a quinta, ó. 845, é. É. 847. Olha, mas que a fiorinha me divide... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. pio aí, aí deu, beleza aí, aí dá pra ir, deixa ele chegar pra lá um pouquinho também, aí ó, tá vendo? O povo apressadinho, tá todo mundo passeando aí, ó, e desesperado desse jeito, aí, tá vendo? Avenida Monte Verde, pessoal, já estive aqui com a Neuza, hein? Ah, já, já passeei aqui, já comi fundi de noite nesses trem aí, ó, fundi, aí aqui subindo até aqui, ó, nossa, vamos pra lá, vamos passear, aí, ó, eles reformaram aqui, viu? Acredito, né, vendo? Tá reformando, agora, acabou de arrumar já, aí, ó, tá vendo? Avenida Monte Verde, aqui é a Suíça Brasileira, né? É bonito demais aqui, viu? Mas lá do outro lado, na periferia, igual vocês viram no começo do vídeo, é bem diferente, né? É diferente, não resta dúvida, é muito diferente, mas, vamos, né? É desse jeito mesmo, né? São duas realidades, duas realidades diferentes, duas realidades diferentes, hoje 30 de abril, aí, 30 de abril, eu pusei nesse posto aqui, ó, aí, primeiro dia que eu pusei aqui, tava meio frio de noite, pusei sozinho aí, aí o rapaz desse restaurante, chalé do lado aqui, me arrumou uma, uma dozinha da, da mardita, aí eu bebi um goleiro, bebi uma ali, uma só, aí, tava muito frio, só, viu? Fazendo uma jantinha ali, não tinha não, trouxe uma armitec lá de baixo, não tinha cozinha no caminhão, beleza, meu povo? Então tá bom, muito obrigado por terem dado esse passeio aqui por Monte Verde comigo, hein? Obrigado mesmo, agradeço de coração a cada um, deixem os seus comentários, deixem os seus comentários, o que vocês acharam, tá? Portal, reformadinho aí, tá vendo? Aí, beleza, tá bom? E muito obrigado, tudo de bom, de belo, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal!